Eu queria dizer o seguinte, primeiramente eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui hoje, né? Eu sei que a torcida é grande e eu queria também aproveitar e convidar vocês pra uma festa de arromba. Convidar vocês pra uma festa que rola de tudo. Claro, que cada um interprete da forma que quiser, né gente? Mas na minha interpretação, a minha festa é mais ou menos assim, ó. Olá, prazer, a noite é nossa. Garçom, por favor, vem aqui e se vá bem à visita. Tá bom, tá é bom, aqui ninguém fica só. Entra aí e toma um drink, porque a noite é uma criança. Hoje é festa lá no meu apê. Diz aí! Hoje é um padecer, vai rolar no meu apê. Hoje é festa lá no meu apê. É, 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 é. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas que... Ah, não vou falar nada não. Tesão, sedução, líbido no ar. No meu quarto tem gente até fazendo o quê? Tá bom, tá bom, tá o quê? Tá bom, tá bom, tudo é festa. Hoje é festa. Vou zoar o mulherinho e a chapa vai esquentar. Hoje é festa lá no meu apê. Pode crer! Pode aparecer, vai rolar no meu apê. Hoje é festa lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Eu queria dizer que tem cachaça, caipirinha, vodka, mulheres bonitas como vocês. Nessa festa tem de tudo. História e o champanhe! Vamos pular! Tchau, 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 tchau. E quem tá muito louco, quem tá muito doidão, sai do chão, sai do chão, chão, chão. Hoje é festa. Vai rolar no meu apê. Pode aparecer, vai rolar no meu apê. Hoje é festa lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Olá, diz aí! É nosso. Caçom, por favor, vem aqui e sirva bem a visita. Tá bom, tá o quê? Tá bom, tá o quê? Aqui ninguém fica só. Entra aí e toma um drink. Porque a noite é uma criantirada. Hoje é festa. Vai rolar no meu apê. Pode aparecer, vai rolar no meu apê. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. E hoje é festa. Lá no meu apê. E pode aparecer. Vai rolar no meu apê. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Pesão, sensação, bebido. No meu quarto. Tem gente até fazendo. Tá bom, tá o quê? Tudo é festa. Vou zoar. Ô mulherinho, viajado. Tá vendo isso aqui? Tchau, tchau. Hoje é festa. Lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar pro Narele. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Hoje é festa. Lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar pro Narele. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até... Até, até, até... Chega aí. Pode entrar. Olá, gatinha. Chega aí. Pode entrar. E quem tá aqui... Tá em casa. Chega aí. Pode entrar. E quem tá aqui... Bate na palma da moça. Tchau, 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 tchau. E quem tá muito louco? Quem tá muito doidão? Sai do chão, chão. Hoje é festa. Lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar pro Narele. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Hoje é festa. Lá no meu apê. E pode aparecer. E vai rolar. Hoje é festa. Lá no meu apê. Tem birita até... Assim, ó. Muito obrigado, gente. Vocês são dez. Muito obrigado pelo carinho. Aí é My Music. Por essa força, por essa música. Obrigado.